Começa agora o programa da coligação pra frente MS, Marisa Serrano Governadora. Começa agora o programa da coligação pra frente MS, Marisa Serrano Governadora. Começa agora o programa da coligação pra frente MS, Marisa Serrano Governadora. Começa agora o programa da coligação pra frente MS. Marisa Serrano, governadora. Começa agora o programa da coligação pra frente MS. Marisa Serrano, governadora.